Música Quando eu fiz esse vídeo daqui, teve gente que me apareceu com a crítica. Hum, ateuzinho estúpido, não sabe nada de Jesus. Jesus não criou uma religião, Jesus foi contra a religião. Onde está o erro dessa criatura? O erro está em dizer que Jesus foi contra a religião, quando na verdade ele foi contra uma religião. Não contra a religião, Jesus não foi contra, por exemplo, o zoroastrismo, que é uma religião. Muito pelo contrário, é muito provável que se ele existiu, ele aprendeu muito com a religião zoroastra. E se ele não existiu, as pessoas que o inventaram conheciam muito a filosofia zoroastra. Então dizer que Jesus foi contra a religião é burrice. Mais do que burrice, alegoricamente falando, você é uma ovelha, que faz exatamente o que o seu pastor manda. Quando você vai para o caminho errado, basta ele bater com um cajado na sua cabeça para você voltar para o caminho que ele quer. E por que eu estou dizendo isso? Eu sugiro imensamente que todos os seres humanos do mundo leiam esse livro, porque ele influenciou a história da humanidade. Mas ele é um livro muito grande e às vezes muito chato. Então eu entendo que todo mundo não tenha tempo nem paciência para ler. Mas se você se diz cristão e tem mais de 15 anos e não leu isso aqui, puta que pariu! Você tem problema mental? E é evidente que se você fez esse tipo de crítica, você não leu a Bíblia. Porque se você abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 27, você vai ler. A religião pura e imaculada, religião vem do termo religare, que significa se religar com Deus. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Na própria Bíblia, no Novo Testamento, vem falando que existe um método de religião que deve ser seguido. E você, imbecil que é, me fala que Jesus era contra a religião. Dizer essa asneira incrível é dizer que Jesus era contra se aproximar de Deus, dado o sentido da palavra religião. Inclusive usado no livro que você considera sagrado. Imbecil! Religião vem do latim religare e significa o método de se religar a Deus. Todo cara que diz, existe um Deus ou deuses, e eu sei exatamente o que você tem que fazer para agradar os deuses, o nome disso é religião, doença. A única maneira de ser possível você dizer que é cristão e ao mesmo tempo não é religioso, é dizer que você concorda com os ensinamentos de Jesus e não porque ele é um deus. Se você disser que segue os ensinamentos de Jesus porque são os ensinamentos de Deus, isso te aproximará de Deus e isso é religião. Se você disser que concorda com algumas coisas que o personagem de Jesus disse, aí você poderia comparar isso aos comunistas que dizem que são marxistas, porque se apoiam na teoria lá de Marx. Podendo inclusive o cara que se diz comunista marxista dizer que discorda de algumas coisas que Marx disse. Assim como você pode concordar com algumas coisas da filosofia do personagem de Jesus, histórico ou não, mas não precisa levar tudo ao pé da letra. Se somente se for essa hipótese, aí você não estaria sendo religioso. E aí eu estava conversando com um cristão até muito gente boa, por sinal. E ele me perguntou, você não tem medo de estar errado e estar se condenando? Para responder isso eu caio inevitavelmente na aposta de Pascal e naquela frase, enquanto os deuses você não acredita. Algumas pessoas ridicularizaram essa frase, enquanto os deuses você não acredita. E as explicações para a ridicularização dessa frase são as mais diversas. Tá bom, então eu pergunto para você agora, cristão. E se você estiver errado, você não tem medo de estar se condenando, não? Vamos agora ao Alcorão, capítulo 5, versículo 72. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo, Deus é o Messias, filho de Maria. E o Messias diz, ó filhos de Israel, adorai a Deus, meu Senhor, o vosso Senhor. Por certo, a quem associa outras divindades a Deus, com efeito, Deus proíbe-lhe o paraíso, e sua morada é o fogo. E não há para os injustos, socorredores. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo, Deus é o terceiro de três. E não há Deus, senão um Deus único. E se não te abstiverem do que dizem, doloroso castigo tocará os que, entre eles, renegam a fé. Você decidiu acreditar em livros escritos por volta da segunda metade do século I, que falam que um indivíduo multiplicou comida, andou sobre as águas, curou enfermos com magia, e que ressuscitou. E fala pra mim, que se eu não acreditar que essas coisas aconteceram, eu estou me distanciando de Deus. E pra eu me aproximar de Deus, eu tenho que acreditar que essas coisas aconteceram. Isso é religião. Você tá querendo me ordenar a fazer alguma coisa, pra que eu me aproxime de Deus. Isso é religião. Malmé criou sua própria teoria de como funciona um Deus, e diz que se você não agir dessa maneira, você se distanciará de Deus. Aqui existe uma hipótese de Deus, aqui existe outra hipótese de Deus. São duas religiões diferentes. Eu não tenho medo do Deus daqui, e eu também não tenho medo do Deus daqui. Porque eu tenho certeza que deuses não existem? Não. Porque, pelo menos até hoje, evidenciou-se impossível provar que Deus existe ou não. Então, eu parto do princípio cético, de que não existe até que se prove, e principalmente, eu não vou acreditar em textos escritos há dois mil anos atrás, que foram obviamente usados como instrumento de poder. Se você quer acreditar que isso aqui aconteceu, é direito seu. Se você quer acreditar que Frodo Bolseiro do Senhor dos Anéis existiu num tempo remoto, é direito seu. Acontece que, por motivos óbvios, os livros dizem que um dos métodos de se aproximar de Deus, ou seja, religião, é espalhar a crença o máximo possível. Inclusive, os religiosos não têm tido escrúpulos para fazer tais coisas por meio da máquina estatal. Então, se você não entende por que eu critico a religião, seu cérebro deve ter derretido. Só pode ser. Paz pra todos.